Salve aí galera, beleza? Deletra na área. Olha moçada, um assunto muito delicado agora. Depois da perda lamentável da Gabriela, a torcedora do Palmeiras que foi atingida por uma garrafa que foi jogada por um torcedor do Flamengo, um vídeo muito polêmico está circulando nas redes sociais, onde uma pessoa que acaba não se identificando, fala que a Gabriela não estava na fila para entrar no estádio como foi noticiado. No meu ponto de vista, mesmo assim, isso não justifica o que aconteceu com ela. Dá só uma olhada nisso e deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. do Palmeiras, da Mancha, que é uma torcedora organizada, que bate de frente com a torcedora Gazeta do Flamengo, onde estava atacando de um lado para o outro, do outro para o lado, e ela estava aqui no meio, pô. Meu amigo, se você está aqui no meio de onde está acontecendo o caô, porra, meu irmão, caralho. É complicado e para quem... Ah, mas não é ela que vai ter, né? Sempre tem um que fala, não é ela. Então aqui tem um vídeo, rapaziada. É a mesma roupa, está vendo? Mesmo a calça. E é isso aí, pô. Isso aí. Agora, ah, ela estava comprando ingresso. Aqui? Está comprando ingresso aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau.